Fala pessoal, se liga nisso aqui que chegou pra mim, essa caixona aqui pro setup, tá? É um action figure de Monster Hunter, é um fatales, eu sempre tive vontade de ter um aqui no setup do canal. Vou tá fazendo um unboxing, mostrar pra vocês em detalhes, e no decorrer do vídeo eu comento aí quanto eu paguei, se teve tributação, tá bom? Onde eu comprei, fechou? Então vem comigo aí pra você conferir. Então vamos lá, vamos recortar aqui. Vamos lá. Aqui está a caixa dele, meus amigos. É a caixa original da Bandai Namco, como vocês podem ver, tá? Então não é um produto paralelo. Olha o tamanho desse negócio. Aqui a lateral dele, ele em outra posição. Aqui ele em cima do muro, tá? E vamos abrir aqui a caixa agora. Eles colocaram um lacrezinho aqui. Colocaram lacres aqui nas laterais também. Pronto. Como vocês podem ver, é uma edição especial do aniversário de 20 anos de Monster Hunter. Aqui tem um outro lacrezinho. Aqui tem um outro lacrezinho. Só cortar. Pronto. Agora vamos tirar. Aqui tem mais um lacrezinho. Dos dois lados. É só soltar aqui o plástico. Vamos tirar ela e dar uma olhada. Olha só. Vem bem protegida. Protege as asas dele com as espumas. Bacana. Ela saiu por R$ 649,00 com frete no AliExpress, ok? Fora do Remessa Conforme. Senão você paga uma tributação muito grande. Vou deixar o link para vocês na descrição. Chegando no Brasil, eu paguei uma tributação na Receita Federal de R$ 70,00, tá bom? Então, ficou um pouco mais aí de R$ 700,00. Mais ou menos R$ 720,00 por uma edição de colecionador referente aos 20 anos da franquia. Eu vou estar deixando ela neste cantinho aqui, galera. Vocês têm algum item de colecionador de Monster Hunter aí? Eu vou deixar para vocês também o link da minha outra action figure do Gormagala, que é muito bonita. Assim como a minha pelúcia do Palamute, que eu gosto demais, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí na descrição. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.